A aula de hoje eu vou passar uma técnica que chama-se STOL, ou seja, a parada de garrafa em cima das costas das mãos. A primeira base é você achar onde você vai parar a garrafa. Uma técnica muito utilizada é você fechar o pulso, colocar a garrafa bem no centro e abrir a mão. Faça pelo menos umas três vezes seguidas para ter uma base muito concreta. Segunda base, vai dar um espaço pequeno e soltar. Terceira base, para ser perfeito. Positiva na mão direita, vai jogar e apoiar sobre a própria mão. Legenda Adriana Zanotto